E quando foi em 2007, eu fiz o meu primeiro teste pra Globo, pra uma novela, das nove, que se chamava Duas Caras. Duas Caras. Era do Agnaldo Silva e do Wolf Maia. Exatamente. E passei. E aí, mais uma vez, a vida me mostrando. Era exatamente isso que você deveria ter feito. O caminho cada vez, as portas se abrindo mais. É, porque foi o meu primeiro teste, depois de formado. E eu lembrava, aí eu nunca deixei de lembrar do Diogo saindo lá de Campo Grande. Pegando o ônibus. Pegando o trem. O trem. Pegava trem até a central do Brasil. Até a central, é a Campo Grande. Depois pegava o 422 pra Laranjeiras. Então eu acordava às 15h pras 5h da manhã pra conseguir estar na sala de aula às 8h. Isso mesmo. Então, eu nunca deixei de lembrar desse Diogo. Minha mãe acordava cedo, fazia aquele café reforçadinho. É, o café com leite e tal. Pãozinho. Exatamente. Sempre ali. Vai com Deus. É. É, sempre ali muito disponível, né? E querendo somar de alguma maneira. E aí, teve até uma época. Durante dois semestres, eu vendi sanduíche natural na Cal. E era bom? Era ótimo. Quando eu parei de vender, as pessoas... Por que você não vende mais viajante? Agora, gente. É cansativo. Demora pra fazer. Eu vende longe. Exatamente. Mas é bom que é ele como amigo. A gente sabe que pode fazer um sanduíche. Morrer de fome na casa dele, a gente morre. Ninguém morre. E minha mãe preparava pra mim. Que legal. Ela preparava. Então, de manhã, eu ajudava de alguma maneira. Mas ela fazia. E eu levava. E eu lembro dela me perguntando. Diogo, você não vai ficar com vergonha, não? De vender? É. Não vai ficar constrangido. Não vai ficar constrangido. Imagina. Que bonitinho. E eu levava, deixava lá uma malinha com os sanduíches. Uma maleta com os sanduíches. E os meus amigos iam pegando. Iam deixando lá o dinheiro. Pegava, anotava quem não podia pagar no dia. Depois já acertava. Então, eu fiquei uns dois semestres vendendo sanduíche natural. E aquele dinheiro não era pra pagar a mensalidade. Era pro meu dia. O dia a dia. Transporte. Exato. A tua própria alimentação. Que eu sei de alguma maneira. Era transporte, alimentação, manchinho. É. E dali eu ia pra um teste. Ou ia fazer algum trabalho. O mais interessante é a sua mãe já dando sinais da nutrição ali. É verdade. E o sanduíche dela devia ser sanduíche natural. É verdade. Saudável. Hoje ela tá aí na faculdade. Ela já devia dando aí os sinais dela também. Olha aí. Era mesmo. Ela fazia com o maior cuidado. Era frango. E as pessoas gostavam muito. O pão bem fresquinho. De qualidade. Muito. Foi muito importante pra mim. Então, eu usava esse dinheiro pra poder ir pros testes. Pra poder ir trabalhar. Pra ter uma batalha mesmo. Pro meu dia a dia. Exato. E aí, fiquei um tempo. Depois as pessoas ficavam cobrando, né? O sanduíche. Eu falei. Ai, gente. Agora eu não vou mais fazer. Graças a Deus. O seu aniversário, eu trago um pra você. Ah! Em vez de trazer bolo, eu trago um sanduíche. Eu falava. Gente, é bom. Não reclama, não. Porque é bom eu não estar vendendo. Exatamente. Se você é meu amigo, você tá sabendo que, graças a Deus, eu tô precisando vender. É verdade. É verdade. Então, aí teve essa fase, né? E depois, quando eu me formei, como eu já disse, eu fiz essa novela. Duas Caras. Duas Caras. Que foi em dois mil e quinze. Dois mil e sete. Sete. Dois mil e sete. Dois mil e sete. Dois mil e sete. Dois mil e sete. E eu fiquei extremamente feliz. É a realização de um sonho pra mim. Fazer uma novela das nove. Óbvio. O de o globo, né? Trabalhar com quem eu cresci, admirando. Vendo, né? Assistindo ali, vendo na TV. A nossa Black Week já começou. Essa é a edição mais imperdível até agora. São vários cursos com até 34% de desconto. Clique no link abaixo e aproveite todas essas ofertas. Mas atenção, é por tempo limitado. Se eu fosse você, eu não perdia.